Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5. Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei Nube Games Fundo, estesão pra vocês, mais um vídeo que está impactando a comparação das armas na furina. Vamos ver se muda muito. O canal é meu, meu, já que tá na descrição, vambora. Então a primeira arma, a arma dela. Agora o Takahutal, ó. 21k. 4k, 31k. 31k foi o máximo, né? 32k, né? 32k com a arma dela. Muito bem, grava aí, hein? Tá com 7 de trupe dourado. Full HP. 81 de tacho, 261 de dano crítico. A arma de vida. A arma de vida dela é muito boa. Que é a arma da Nilou. Vambora. 17k. Não bateu forte ainda, ó. 26k. Não bateu forte ainda. 26k. É, de 32k pra 26k é uma diferença legal. Ele perdeu o dano crítico, né? Porque é uma arma que dá vida. Vai ser zero, hein? Arma de Jade. A Jade é boa nela. A Jade deve bater de frente com... Com a arma dela. Feito 19k. Já tá dando mais dano que a outra. Não maior dano. 15k, 25, 21k. 22k. Foi ruim, mano. 22k. Hum, a Jade foi terrível nela. Achei que seria melhor. 126k de taxa crítica é exagero, mano. Portadora. Como a portadora dá dano crítico, eu creio que ela vai dar um dano legal. Vamos ver. 20k, ó. 24k. 25k, mano. Vai ter a terceira ou melhor a arma? Arma do Haitan. Arma do Haitan é só dano crítico, mano. Vamos ver. 20k, 16k. 17k, 25k. 26k. Foi um dano legal também. Arma da Furina tá sendo a disparada melhor. Ó, arma 4 estrela. Arma 4 estrela agora. 18k. 15k. Quero ver a pútrida, mano. A pútrida deve dar muito dano. 22k. 23k. Tiramento 2 ainda, hein. Ó, essa arma é muito boa, tá? Se não me engano, eu acho que é arma do passe. Eu acho que é arma do passe, se não me engano. Ver, 18k. 14k. 20k. O mob que dá mais dano é esse aqui da esquerda. O cavalo marinho ali, ó. 21k. É uma arma que dá taxa. Passe, 109 de taxa. Exagero botar isso tudo de taxa, mano. A pútrida aí, ó. Vamos ver. A pútrida pra mim é melhor ter 4, mano. Mas vamos ver no teste aqui. 29k. Quanto deu ali? Não deu pra ver o dano ficou em cima. 22k. É, 22k. O cano aí, ó. Vamos ver se o cano é melhor que a pútrida. Pô, não é possível que o cano vai ser melhor que a pútrida. O cano é arma de refinamento? Não é nem arma de evento. Vamos ver. 20k. É, pútrida é melhor. Valei? Vou ter que dar melhor que o cano. Essa aí é aquela arma que tem um base de ataque alto, né? Eu sei qual é essa arma aí, só no seu nome. Essa aí tem um base de ataque bem alto. 21k. 21k. Aquelas armas que não dá taxa de dano crítica que fica com 81, né? Aí a arma dela agora. Agora é full buff. Full team agora. A arma da furina disparada é a melhor. Vida agora. Vida agora. Vida agora. Vida agora. 43k. Itaká. 43k. É, arma da furina é outra história. 43k. Uma diferença de quase 10k de diferença da arma dela pra essa aí. Yad agora. Full buff. 24k, 35k. 35k. 35k é o maior dano lá, ó. 35k e 907, ó. É bem ruimzinha, hein? Bem ruimzinha essa espada. Nela. Portadora agora. Tá. O que eu vi o dano? 14k, 27k, 39k, ó. Portadora já saiu melhor que a Yad. Tendo 40k, ó. 40k. Segunda melhor arma é a cortadora, mano. Adoro o Haitan agora. O Haitan tem muito dano crítico. Isso ajuda. Ah, 36k. 42k, ó. Já deu mais dano que a cortadora. 43k, mano. 43k, segunda melhor arma, hein? Pra full buff, obviamente. Ah, 4 estrela. Agora é as 4 estrela. 5k, 37k, ó. 38k, ó. Ah, não pode ser da 38k. Ah, puta, ele ainda deve dar muito dano, mano. Esse full buff deve dar mais dano. Arma do passe. 33k, 33k. 33k. 34k, ó. 34k. A putra daí, ó. Vamos ver se a putra ainda vai ser braba. 24k, 35k. Tô feito 35k, mano. 35k, ó. É. Arma 4 estrela vai dar menos dano que as 5. Ó o Khan aí, ó. 10k, 21k, 32k. O 3d é melhor que o Khan, ó. Ó lá, 32k. O 3d é o 35k. Essa foi a última arma, não? Ah, aquela arma de base é ataque alto. Ah, o 3d é o 34k, ó. Cadê? 34k, ó. Tá melhor que o Khan, né? Essa foi a última arma? Foi a última arma. É que ele botou o resultado, ó. A arma dela. Essa aqui, se eu não me engano, é a... A arma do Arraitan. A Jade. E a cortadora, né? Qual é a cortadora? Enfim. Tá aí. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Likezão. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!